No exemplo número 15, eu utilizo a técnica de sweep começando na tetra de Lá menor. Veja só que diferente é essa digitação. Onde eu começo na sua tônica, terça, quinta e sétima. Aqui eu faço só um vai e volta. Pentatônica 3 nós por corda. Aqui já rola o sweep e eu volto nesse fragmento. E mato aqui na pentatônica. Então veja de forma mais compassada, porém lento. Música Espero que esse método tenha lhe ajudado. Tenha aberto sua mente para novos horizontes, novas técnicas, novas ideias. Aqui você vai usar no seu improviso, na sua criação de músicas e tudo mais. Então, espero que você tenha se divertido com essa aula. E agora, vamos estudar. Música 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 Música